Posso clicar em qualquer link? Primeiro, o que é um link? Um link é um texto, normalmente em azul, e quando você toca, ele abre alguma outra coisa. Ele pode te levar para um site, ele pode te levar para um vídeo, ele pode te levar para um aplicativo, para uma pesquisa, para vários lugares. Ele te direciona. E aí, agora que você entendeu o que é link, será que você pode clicar em qualquer link, tocar o seu dedo em qualquer link? Depende. Depende de vários fatores aqui agora, e essa parte aqui é um pouquinho mais complexa, mas é importante você entender. Eu mandei para vocês, para quem está nos grupos, eu mandei o seguinte. A Jéssica mandou, na verdade. Ela mandou um link para vocês entrarem no YouTube. Deixa eu mostrar o link aqui. Olha só o link aqui. Toque aqui para abrir o vídeo. O link é normalmente assim. É um nome meio estranho. Tem o YouTube aqui, tem um ponto antes do BE. Tem esse nome estranho aqui. Não é um link bonito, vamos dizer assim. É um link estranho que você não consegue ler o que está escrito ali. Significa que isso aqui é perigoso? Não. O link ser bonitinho ou não, não significa nada. O que vai... O que vai te fazer ter a certeza de poder abrir ou não, é de onde veio aquele link. Todos vocês aqui... O que eu fiz? Todos vocês que estão dentro do grupo, vocês querem participar de aulas, esse tipo de coisa. Então, vocês estão tendo a certeza de que sou eu ou alguém da minha equipe que está mandando esse link para vocês. E quando você recebe esses links dentro de grupos, coisas enviadas realmente por mim, ou vocês que recebem os meus links por e-mail, vocês sabem que eu estou aqui, que eu faço as aulas, e que eu já estou acostumado a mandar esses links para vocês. Então, no meu caso, se for algo que eu ou minha equipe mandou, vocês vão poder abrir. E é por isso que eu estou falando que o fato do link ser bonito ou não, não significa nada. Vai depender de quem está te enviando aquele link. Então, por exemplo, eu espero que vocês confiem em mim aqui agora, mas o Vinícius está mandando o link das aulas. Estou lá no grupo dele, ou recebi por e-mail o link. Eu sei quem é o Vinícius, ele manda isso aí com frequência. Tem algum problema eu clicar no link que o Vinícius ou a equipe dele mandou? Não, não tem nenhum problema. Você pode tocar o dedo no link, que ele vai fazer o quê? Ele vai abrir alguma coisa para você. Nesse caso, o que acontece? Ele te leva para o YouTube e aqui você consegue assistir a live. Então, esse daqui é um exemplo de link. Existem também outros links, outros tipos. Existem links maiores, existem links muito grandes. Isso não significa nada. Se o link tem um texto bonitinho, ou se ele tem um monte de letras doidas, ou se ele é muito grande, ou se ele é pequenininho, nada disso vai te dizer se o link é de verdade, é um link certinho e de uma pessoa idônea ou não. Se é de uma empresa de verdade, que não quer te aplicar golpes, ou se é de um golpista. A beleza do link não significa nada. Nem a beleza, nem o tamanho, vamos dizer assim. O que vai significar de verdade é saber de quem está vindo aquele link. Nesse caso aqui, como eu mando para vocês e vocês estão acostumados, vocês podem ter a certeza que se for por mim ou pela minha equipe, é um link verdadeiro. Porém, o seguinte, o que acontece? E as pessoas não fazem por mal. Mas olha só. Vinícius, recebi um link de um amigo meu, amigo de confiança. Eu posso abrir o link dele? Vou te falar o seguinte. Depende. Quando eu falo, um amigo de confiança me mandou um link, eu posso abrir? Depende. Por quê? Será que esse link, esse meu amigo de confiança, ele conferiu antes de me enviar? Hoje a gente sabe que o WhatsApp, a gente consegue compartilhar as coisas com muita facilidade. Então, por exemplo, se a Dina pega o link que eu mandei no grupo ali do WhatsApp, o link da live, aí a Dina pega e manda para a Eneida, Eneida pega e manda para a Onofra, Onofra pega e manda para a Angela, a Angela pega e manda para a Lúcia. Olha só como é que é fácil encaminhar. Quando esse vídeo, esse link chegar na Lúcia, que foi a última depois dos compartilhamentos, a Lúcia tem que falar o quê? Pulana, você que me mandou esse link, você abriu para ver se é verdade? Se a pessoa que mandou para a Lúcia falar, abri, é uma live, pode abrir que não tem nenhum problema, maravilha. Se o seu amigo falar para você que já abriu o link que você pode confiar, você vai lá e abre. Só que se o seu amigo, se a pessoa anterior a você não tiver aberto aquele link, aí você não vai confiar. Aí você vai perguntar para ele assim, Poxa, você me mandou um link, você mesmo não abriu. Como é que eu vou saber se isso aqui é verdade ou não? Época de eleições agora. O que mais vai acontecer é esse compartilhamento de links, falando de notícias de política, das coisas. Como é que você vai saber se aquilo ali é de verdade ou não? Você vai ter que perguntar para quem te enviou. Isso aqui é de verdade? Vamos supor que você está dentro de um grupo de pessoas conhecidas e ali te mandaram um link, tipo um grupo da família. Todo mundo ali é minha família, Vinícius. Ali eu posso confiar. Não pode, infelizmente. Não é que a sua família quer te prejudicar. Mas às vezes, na boa intenção, algum parente seu recebeu um link e falou assim, Ah, eu não posso abrir agora, mas eu vou mandar lá no grupo da família que o pessoal vai gostar de ver. E aí, ele compartilhou um link sem ter a certeza daquele link ali ser um link certinho, que não vá clonar seu celular, que não vá coletar dados seus, que não vai te causar nenhum mal, que não vai te aplicar nenhum golpe. Então, se algum amigo seu te mandar um link, antes de abrir, por mais que você confie no seu amigo, pergunte para ele, Ei, você abriu esse link? Aí, às vezes, ele vai te falar, não, não abri não. Aí você pergunta. Pergunta para quem te mandou se abriu. E aí, vai chegar, vai começar a perguntar, Ei, você abriu? Não, não abri não. Pergunta para quem abriu. Isso não vai acontecer, é claro, né? As pessoas não vão sair perguntando umas para as outras. Mas se você fizer a sua parte e perguntar, o que vai acontecer? Você não vai tocar o dedo no link, não vai cair num golpe, não vai ser prejudicado. E também, o melhor, não vai compartilhar aquilo. Você não vai mandar aquilo para outras pessoas, para que as outras pessoas corram o risco de sofrer algum golpe também. Tá bom? Então, desconfie. Beleza? Quer ver um exemplo? Vira e mexe. Até que tem um tempinho que não está acontecendo. O boticário está dando brinde. Clica aqui. Aí você recebe aquela mensagem ou e-mail. Aí você pergunta para a pessoa que te mandou, Você ganhou o brinde? Aí vamos ver o que a pessoa vai falar. Não, eu não ganhei ainda não, mas eu vou tentar depois. Então, depois que você tentar, você me fala. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo. Quer ver um outro exemplo? Que não é sobre link, mas é também uma coisa que as pessoas compartilham sem pararem para prestar atenção se aquilo dali é de verdade ou não. Eu recebi uma mensagem assim uma vez, de uma aluna inclusive. Ela falou assim, Ligaram para a minha prima e clonaram o celular dela. Ela recebeu isso e ficou preocupada. Ela disse, Vinicius, será que isso aqui é verdade? Ela fez muito bem perguntar. E eu falei assim, Pede para a sua amiga para ela te confirmar que foi realmente a prima dela. Aí essa pessoa, né? Essa aluna perguntou para a amiga dela. Ei, foi sua prima mesmo? Aí a moça falou assim, Não, foi uma outra amiga que me mandou. Aí pergunta para essa amiga se foi a prima dela. Enfim, isso era uma mensagem que tinha viralizado, que estavam mandando para todo mundo, falando de um falso golpe. Aqui é tão complicado que até golpe de mentira eles inventam. E aí eles falavam o seguinte, Olha, ligaram para a minha prima, perguntaram se ela tinha se vacinado da Covid, e falaram o seguinte, Se você tivesse vacinado, toque no teclado 1. Quando você está fazendo a ligação, aparece o número 1 no seu teclado. E aí pediram para ela tocar no número 1. Isso não... E aí falaram que o celular dela foi clonado depois de tocar no número 1. Só que isso é impossível de acontecer. Deixa eu colocar na tela aqui para você entender melhor. Quando você faz uma ligação para alguém, ou você está em uma chamada, o que acontece? Você tem acesso ao seu teclado. E aí o que falaram para essa pessoa? Olha, o que o falso golpe estava falando? Olha, se alguém te ligar perguntando se você tomou vacina, a pessoa, a mensagem vai falar assim, Toque no número 1 para confirmar que você tomou a vacina. Aí a pessoa viria aqui e tocaria o dedo no número 1. E aí depois que a pessoa fez isso, ela teve o celular dela clonado. É possível isso aqui acontecer? Não. Então, é impossível você tocar o dedo nisso daqui do seu celular e você ter o seu celular clonado. Para o seu celular ser clonado, você precisa tocar em algum link. E isso daqui não é link, isso aqui é o teclado do seu celular. Então, por que eu falei que é um falso golpe? Porque a mensagem falava assim, A minha prima recebeu uma ligação e quando ela tocou o dedo no número 1, ela teve o celular clonado. É um falso golpe, por quê? Porque é impossível clonar por aqui. Clonar, igual alguém falou aqui, a Rosa Maria falou, Clonaram foi o meu cartão de banco e tiraram 200 mil reais. Clonaram como? Numa maquininha provavelmente ou através de algum site que não era seguro. Mas tocando o dedo aqui, não vai acontecer nada, tá bom? Porque isso daqui não é um link. O link é aquele texto que eu te expliquei, um tipo de texto, uma frase, normalmente em azul, que te leva para algum lugar. Isso daqui não é um link, tá? Isso aqui é apenas, são apenas os botões de discagem do seu celular. Então, vamos lá.